Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje é a dica de lacer, aquela rápida. O que fazer quando a sua cola de silicone ficar exatamente assim, gente? Olha ali, dura. Jogar fora, negativo. Vamos recuperar? Então tá aqui, ó, uma dica pra você. Quando a sua cola de silicone, independente da marca, endurecer, o que você vai fazer? Você vai pegar uma, tá? Meia tampinha, dependendo do tamanho do vidro, de acetona que vai colocar dentro do vidro, tá? Com isso, nós vamos fechar, tampar e sacudir bastante, gente, segurando a tampa, tá? Vamos mexer bem ali, ó, pra poder soltar e misturar. Tá vendo, ó, já tá começando a ficar mole. Vou deixar aqui um tempinho, coisa de uns três minutinhos. Ó, deixei aqui uns cinco minutinhos, tá? E fui mexendo ali, ó. Tá vendo que já amoleceu bem, tá? E fui sempre apertando, batendo e mexendo. Você pode deixar ali uns 30, 40 minutos, tá? Porque o resultado vem, gente. Ela volta a sua consistência ali. Olha, prontinho. Já recuperei a cola. Tá aqui, ó, mais essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem bastante, tá, gente? Mais uma super dica pra vocês. E eu espero que vocês recuperem e jamais jogue a cola de silicone que endurecia fora, tá? Um beijo e até a próxima dica de laceira. Um beijo e até a próxima dica.